Truque de hoje que eu tô vendo os meninos fazerem, eu gostei, vou mostrar pra vocês. Ó, o que que eles fizeram e a gente tá fazendo o chapeamento do drywall duplo aqui na obra, tá? Pega o detalhe. Ó, eles tão com a estruturação e tão iniciando o chapeamento do drywall. Detalhe, viu? Ó, chapinha pra você poder afastar e encostar a placa no chão. Depois, eles bateram a linha na estrutura, você tá vendo? Aqui, ó, esticaram a linha e bateram pra gabaritar a altura da placa e elas não ficarem desniveladas. Beleza? Terceiro truque, marcaram o centro do montante pra depois ajudar no parafusamento, você saber onde o montante tá. Então, três truques infalíveis pra você fazer o chapeamento de uma placa, de uma parede super rápida. Porra, gostei de ver, hein? Outra dica importante. Aqui é tudo chapeamento duplo, são duas placas. Então, a primeira chapa, a gente só pompeia o parafuso, tá? A gente coloca os parafusos mais espalhados, mais espaçados. E aí, na segunda chapa, que aí a gente vai e bota os parafusos a cada 15, 20 centímetros, bonitinho. Mas nesse primeiro momento, ó, eles são mais espaçados. Você tá vendo aqui? Bacana. Tão fechão tudo, gente. Muito rápido. Esses paredores também tem que ser rápidos, né, gente? Olha o tamanho dessa parede. Aqui, ó, aqui atrás já tá, ó. Já tá chapeado. Ah, mostrar o detalhe das emendas pra você. Ó, aí aqui é um detalhe importante pra você. A gente tá botando deitado, tá? Porque quando a parede é muito alta, fica mais fácil, assim, de fazer deitados. Você acaba não precisando de andane, nada do tipo, assim. Fica mais fácil pra você fazer o chapeamento. Que aí depois a placa de cima apoia uma em cima da outra, pra prender, é bem mais fácil. Aí o que que acontece? Você tá vendo? Tem uma junta aqui e a outra junta está aqui. Então você tem que fazer a junta, assim, descasada. Então esse detalhe é importante por quê? Senão depois acaba marcando as juntas, tá? Vocês vão ver, ó. Daqui a pouco eles vão botar a segunda camada. Aí por que que eles botaram deitado? Porque a primeira foi botou fácil, não precisou descada, nem nada. E a segunda apoia em cima, tá? Tem muita gente que pergunta qual é a maneira certa. Gente, tanto faz, em pé ou deitado. Não tem problema, é a questão cultural. O que que eu posso dizer? Lá nos Estados Unidos o povo bota tudo deitado. Eu morro de rir. Agora, na Europa o povo bota tudo em pé. Então é cultural. As duas formas funcionam. O que precisa ter sempre, tanto em pé quanto deitado, é amarração acontecendo, tá? E aqui eles estão só ponteando. Vou te mostrar o parafuso que eles usam. Ó, vim até na luz mostrar. O que que acontece? A gente tem dois parafusos. O pra primeira placa, a gente usa esse mais curtinho. Que é o parafuso 25, tá? O pra segunda, a gente usa o 45. Tem muita gente que pula do 25 para o 35, mas você não pode usar o 35, tem que ser o 45. Por que que tem que ser o 45, tá? A nossa placa, ela tem, aqui ó, 12 milímetros e meio, tá? Então o 25 fica com 10 milímetros pra fora. Quando a gente bota 12 e meio mais 12 e meio, o que que a gente tem? A gente tem 25 milímetros, certo? Aí as pessoas falam, ah, deixa eu usar o 35 que fica 10 pra dentro também. Só que não. Quando você tem duas placas, você tem que botar mais parafuso pra dentro. Então por isso que a gente tem que usar o 45. Então Helena, pra que que serve o parafuso de 35? O parafuso de 35 milímetros, ele foi desenvolvido para placa de 15 milímetros de espessura. Ela não é muito comum, a gente usa ela principalmente quando ela é rosa, né? Pra incêndio. Aí a gente usa o parafuso de 35. Agora se você for usar duas placas ST, você tem que usar o de 25 e o de 45. Essa informação, se você quiser verificar, você acha lá no manual da Associação Drywall, da Placo. Os manuais da Placo são excelentes, eu super recomendo. Tá? Então vai lá se quiser dar uma olhada. E aí com relação ao parafuso, o que que você precisa ver? A gente tem a cabeça trombeta, que é esse formato aqui, né? A gente trabalha com a ponta agulha, porque a gente tá trabalhando o perfil de drywall. E a cabecinha dele aqui, ó, sextavada. E ele é pretinho assim, porque ele é fosfotizado, tá? Ele foi feito pra ser um parafuso interno. Você não pode usar esse parafuso na fachada. Na fachada a gente usa normalmente zincado, que é um prateado brilhante. Ou então organometálico. Às vezes no drywall a gente usa também um galvanizado, tá? Que é um superior a esse. Mas aí depende, a gente vê o que tem disponível o estoque. Mas os dois funcionam. Tanto o fosfotizado quanto o galvanizado. Morri de rir, né? Veio aqui na obra hoje a Paula. A Paula é uma aluna nossa, daqui de Juiz de Fora. Ela é engenheira, trabalha com projeto. E ela trabalha com muita obra residencial. Ela veio aqui na obra de Helena, que é obra grande. Caramba, que legal. E o que sabe? Pois é, quando tem obra assim, dá pra trazer aluno. Porque não é toda obra que dá pra trazer aluno não, viu, gente? Eu convido os alunos pra virem, viu? E aí é muito legal, porque os nossos alunos são engenheiros, arquitetos, né? Construtores, profissionais da construção civil. Então você ter a experiência de visitar outras obras, ver outras pessoas trabalhando, muda completamente, né? E aí ela passou aqui a parte da manhã toda com a gente. E aí